Boa tarde, pessoal! Animada de estar aqui no Conecta, queria agradecer aqui o convite, né? E falar hoje o tema que eu vou trazer para vocês são sobre pessoas. Então, qual que é a grande questão e são as pessoas é o centro de tudo. E isso vocês podem ter ouvido agora há pouco falar e falar em muito pessoas, pessoas, pessoas. Só que o que eu vou trazer para vocês hoje aqui é quem é realmente o nosso cliente. Para você que trabalha com imobiliária, para você que é um gestor, quem são o nosso cliente? Estamos aí no mês dos clientes e hoje o nosso cliente é o corretor e o cliente consumidor final. Então, eu vou trazer para vocês vários insights de como tratar esse cliente e várias coisas tecnológicas que não é tão dita aqui no mercado. Então, tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Uma empresa não é composta de paredes e sim de pessoas. Bom, esse é o centro de tudo. Aqui, um tema tão bacana como esse, com pessoas que eu tenho muito orgulho que aí está junto com a gente nessa profissão. E eu vou falar um pouquinho de quem é a Sofia. Eu sou a Sofia Martins, coloquei um pouquinho aí para vocês. Passa isso aí no televisor, está passando, gente? Está, né? E aqui eu coloquei algumas características minhas. Então, eu sou CEO da Mitri Vendas. É uma empresa com a maior BSO da cidade de São Paulo. Sou formada em Direito, sou formada em Administração, tenho Ciências Políticas pela PUC, fiz Ciência Política Econômica em Harvard e tenho pós-graduação, mestrado e doutorado em gestão de pessoas. Por isso, hoje o meu tema é sobre esse, que eu adoro falar. E aqui eu coloquei algumas coisinhas, né, sobre mim. Eu tenho dois gatinhos, sou casada há 18 anos. Está aqui meu tio, sou louca pelos meus gatos. Não tenho filhos, optei por isso. Fiz 18 anos de casada no mês passado. Então, 18 anos, né, gente? É a vida adulta, né? Sou orca rolica. Aqui está flexível, mas eu sou mais ou menos flexível. Sou prática, focada e eu sou uma pessoa introspectiva. Então, para eu estar aqui é um desafio muito grande. Embora eu faça bastante palestra, live, etc. Então, eu vou pedir para vocês, pessoal, animem, batem palmas. Mesmo se não tiver legal o negócio, dá um salve aí, um like, para me deixar menos nervosa aqui. Tá bom? Vocês vão me ajudar bastante. E aí, só para... Obrigado. Que é difícil estar aqui, viu, gente? Não é fácil, não. Mas a gente tem que quebrar sempre os nossos próprios paradigmas. E aí, aqui tem um QR Code. Eu queria que vocês apontassem. Porque eu vou fazer um spoiler aqui. E eu sou autora desse livro, mas eu ainda não lancei. Então, vou lançar nesse próximo trimestre. E eu gostaria de mandar para vocês como presente. Antes aí de... Vai ser por editor, etc. Mas quero mandar para vocês que baixarem aí o QR Code, preencher. E depois, se vocês quiserem a apresentação também, tem o meu celular, no último slide. Eu vou mandar para vocês também o que eu vou apresentar aqui como conteúdo. Então, vou dar um minutinho aí. Apontem o QR Code. Coloquem os seus dados e você vai ganhar sobre isso. Eu falo sobre a profissão de milhões. O que ninguém te contou, que é a área da corretagem. Então, eu como formada com graduação, com pós e doutorado. O meu orgulho é dizer que sou corretora de imóveis. E isso para mim é uma honra. Deu tempo aí, pessoal? Colocaram? Apontaram o QR Code, não foi? Foi? Deu? Deu? De quem estiver por aqui, depois eu mando. Vai ter o QR Code, eu dou até meu número. Eu passo para vocês, de quem não deu. Pode ir. Aí, de trás, deu, pessoal? Boa. Bom, e uma característica que eu tenho, que é ser introvertida. E a pessoa fala assim, ai, Sofia, você não é, não. Você está lá na rede social, você faz stories, você faz post, está no TikTok, está no sei aonde. Faz 50 reuniões e você é introspectiva. Como que você lida com isso? Bom, pessoal, a gente tem que olhar todas as competências como sendo desenvolvidas, que são os soft skills. Então, se você também se vê assim, eu te falo, tem solução porque teve para mim. Então, desenvolva isso e entenda que cada pessoa na sua equipe, ela vai ser de uma forma e a gente precisa entender até qual a sua dificuldade para a gente trabalhar melhor ela. Então, eu trouxe uma pesquisa da Academy of Managed Journal, que diz sobre o quê? Que os introvertidos, eles acabam ouvindo melhor o cliente. Eles acabam fazendo uma leitura melhor. Então, às vezes você está assim, pô, eu quero ser aquele vendedor, pá, estou vendendo, estou arrasando e tal. E eu não sou essa pessoa, Sofia. Tamo junto, eu também não sou. Eu sou exatamente assim, real, quem trabalha comigo sabe. Mas existe o lado positivo disso, só que a gente tem que desenvolver. Então, a escuta ativa, essa habilidade do que eu vou trazer aqui para vocês sobre as pessoas que a gente lida com o seu time, que é o corretor de imóveis, ou com o cliente, é muito importante. Porque as pessoas, né, tem muito curso de oratória, eu fiz vários. Pode não estar tão bom aí, mas fiz vários, era muito pior. Mas não tem curso para você ouvir. Não tem curso de ouvitória, já ouviu? Alguém já ouviu? Não tem. Porque as pessoas querem falar, 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 falar. Mas elas não ouvem. E isso está sendo um mal muito grande nos nossos atendimentos. E aí eu trago para vocês o que as pessoas querem. E quem que são as pessoas, pessoal? São os corretores, nosso primeiro cliente. São o nosso cliente final, que a gente vai levar uma oportunidade para ele. Você tem o seu cliente dentro da sua casa, porque até para você vender uma opinião do que você vai assistir na TV, você tem que vender uma ideia. Quem vende bem é bem sucedido. Seja sua área qual for. Então, esse é um ponto importante, porque a gente lida e lida com pessoas. Então, pessoas querem ser ouvidas. Aí você fala, não, mas eu escuto. Gente, é muito difícil. É muito difícil a gente ouvir. Porque você já está ouvindo e querendo fazer o quê? Responder o que ela está falando. E isso é um ponto muito complexo. Percepção. Você não deixar julgamento pessoal. Olha esse negócio, né? É chique aqui. E evitar a distração. Então, se você tem uma distração, seja o que for do que você estiver fazendo, você não vai ser bem que isso ou bem ouvido pela pessoa, pelo seu ouvinte. Então, a pessoa está falando com você, pessoal, para de mexer no celular. Se você é um gestor e a pessoa foi até você para pedir uma opinião, presta atenção nela. Para do que você está fazendo. Vem falar com você. Para e escuta. Você vai ver como isso vai fazer uma grande diferença. Muita diferença. Isso é evitar a distração. E ter empatia. Empatia é uma palavra aí da moda, né? Mas, pessoal, assim, ter empatia, se colocar no lugar da pessoa, parece ser uma coisa simples, mas na prática não é tão assim. E para você ter essa escuta ativa, o que ela faz com você? Escutar ativamente, você vai ter conexão. Então, o quanto você se conecta com a pessoa, o quanto você se conecta com o seu cliente, o quanto você se conecta, você que é um gestor, com o seu corretor, o que você faz? Então, isso faz uma diferença enorme quando você pratica a escuta ativa. Enorme. Então, se você fala muito, presta atenção no seu comportamento quando você para e escuta alguém. Mas, de verdade, né? Não só escutar e não estar de corpo presente. Quem nunca, né? Às vezes a pessoa está falando ali com você, você está com a cabeça lá em outro país. Então, tenha essa escuta ativa, desenvolva ela, se você não tiver. E aí, eu trago aqui para vocês um pouquinho da estrutura. O que essa escuta ativa, o que todo esse desenvolvimento de habilidade nos trouxe? Então, eu estou na Mitre há nove anos, vou fazer agora, em outubro, nove anos. E, quando eu comecei, eu vim de outra área, eu era diretora de área de expansão. E eu mudei e eu vim para a Mitre como corretora. Espera aí, pessoal. E tinham duas pessoas só comigo. Vou tomar água, porque minha boca está seca, que a gente vai ficando nervosa e ninguém fala nada. Dá um sorriso aí, pelo menos, o pessoal para falar assim, ah, tá. Porque não é fácil, lembre-se, eu sou introspectiva, mãe de dois gatos, etc e tal. Fala assim, tenho que trabalhar para comprar os requeijão que eles comem. E aí, um ponto, gente, aqui que eu trago para vocês sobre a Mitre Vendas. Quando eu comecei, tinham dois corretores comigo, eu era a terceira. E não tinha nada. E uma pessoa falou assim para mim, Sofia, aqui tem a sua cara, porque você gosta de desafio e tal. E nós começamos ali do zero. Então, vou fazer nove anos, passei toda a minha crescente aqui na empresa como corretora, coordenadora, gerente campeã e cuido aí da empresa, sou sócia da companhia há oito anos. Tanto da Mitre Vendas quanto da incorporadora. Então, hoje somos uma empresa com a capital aberto. E aí, temos aí diretamente entre oitocentos corretores e indiretamente a gente bate em dois mil. Isso foi muito trabalho. É muito trabalho para você reter, para você ouvir, para você desenvolver. E para você entender quais são as dores, seja do seu corretor, seja do seu gerente, seja de quem estiver ali. Então, trago aqui para vocês um pouquinho, para quem não conhece, é a minha casa. Eu falo que eu moro aqui de visita à minha casa. Pessoas, pessoal. Então, trazendo aqui para vocês pontos, características comportamentais pós-pandemia, o papel do líder, o novo consumidor e a tecnologia e relações humanas. Então, eu vou passar bem brevemente sobre esse conteúdo. É um conteúdo que você não vai encontrar aqui no Brasil. Eu trouxe bastante coisa de Stanford. Então, você vai ver que aqui vão ter novas tendências de consumo e mudança. O que mudou no nosso corretor? O que mudou no nosso consumidor? E o que a gente, como profissional, precisa estar antenado? Porque de manhã, uma coisa que você acha que inovou à noite, você vai dormir e fala, uau, isso já está atrasado. A única constante é a mudança. O quanto a gente gosta de mudança? O ser humano, a gente tem uma zona de conforto que a gente gosta. E o quanto você fala assim, eu gosto de mudança. Ninguém gosta de mudança, vamos combinar. Só que a gente tem que ver como a gente lida com ela. Isso são pontos. Características comportamentais pós-pandemia. Trabalho híbrido. Como que a gente lida com isso? Como a gente envolve o corretor a isso? Tendências de consumo digital. Saúde mental. Gerações diferentes que a gente precisa entender. Então, seja uma pessoa mais jovem, uma pessoa mais de outra geração. Como que a gente consegue conectar? Porque hoje a gente vê assim, Ai, Sofia, você está na internet, você é a blogueirinha. Você vai ouvir de tudo. E o quanto a gente tem que respeitar gerações, entender todo o conceito disso. Aqui eu trouxe para vocês alguns programas que a gente criou na pandemia por conta de mudança de comportamento de consumo. Então, a gente criou um programa de atendimento de luxo, que não é para atender alto padrão. É para você ter um atendimento de alto luxo. A gente é o primeiro aí no mercado que a gente não faz nenhum tipo de taxa, de cobrança. Até a mentora do projeto está aqui, que é a Bárbara. E o quanto a gente aposta na qualificação de corretor. Então, a gente cria aí vários programas para qualificação. E esses programas, eles passam por transformações constantes, porque os clientes mudam constantemente. Então, sobre eles eu trago aqui um pouquinho. E qual que é o papel do líder? O líder, você precisa estender a mão e fazer seu time subir onde você está. E isso é uma coisa desafiadora. O quanto a gente precisa fazer isso e não julgar. Então, eu até falei assim para o meu time que eu queria mandar um beijo para minha mãe, para o meu pai, para a Xuxa e para os meus diretores que estão aqui. Porque aqui é um dos diretores, alguns dos nossos diretores eu coloquei nessa foto, porque eles fazem toda a diferença ali. Também os gerentes que estão aqui, os corretores, enfim, para essa gestão. Eles sabem que o que eu estou falando aqui é verdade. E isso é um ponto que é bem importante. E como que você é líder? Aí você fala, Sofia, mas eu não tenho uma liderança. Você é um formador de opinião, você tem uma liderança. Alguém olha para você e você pode ser a inspiração daquela pessoa. Que você nem imagina. Pode ser uma pessoa ali da faxina, pode ser uma pessoa que você nem imagina. Que um sorriso seu, uma palavra sua vai mudar a vida dela. Então, você precisa fazer o quê? Quando você tem uma equipe, quando você vai formatar ela. Autonomia, gestão de tempo, você tem que exercitar a habilidade, tomada de decisão. Porque às vezes a gente quer fazer tudo, porque eu sei fazer e tal, etc. Desenvolver habilidades, criar conexão, mudança de hábitos pessoais e organizacionais e comunicação. Então, quanto que você líder, pensa aí com você, tem praticado isso aqui. Mas na prática, gente, porque eu vou falar uma coisa. Às vezes a gente tem que puxar o freio e deixar a pessoa aí tentar fazer do jeito dela. Já passou o tempo que as pessoas, elas querem... A gente tem habilidade do quê? De você se conectar com pessoas parecidas com você. Com quem não é parecido com você, você acha que está errado. E isso é uma gestão do passado. Você tem que ver as pessoas e entender quais são as competências delas e desenvolver elas nas competências delas. Então, isso é um ponto importante, tá bom? Quem quiser a apresentação, pessoal, no final vai ter o meu QR Code. Pode mandar por lá que eu encaminho para vocês. E aí eu trago aqui a narrativa Marvel. Eles falam assim, a Sofia com história de quadrinho. Pessoal, eu não entendo quase nada de história de quadrinho. Eu não assisto TV aberta, acho que há uns 30 anos. Mas eu trago uma mensagem aqui que, para mim, é muito profunda quando eu olho essa cena aqui dos Vingadores. Dá uma olhada. E eu até levei o super-homem e dois personagens desse no dia do corretor, que eu falei, é como nós somos no dia a dia. E o que isso aqui traz para a gente como líder? Cada um desses, pessoal, tem uma habilidade de soft skill. Então, você olha que o Homem de Ferro, ele não tinha um super-poder, mas ele criou uma coraça. O Capitão América, o Hulk, etc., vocês vão saber melhor do que eu. Cada um deles tem uma característica, mas todos eles têm um objetivo, que é salvar o mundo, etc., tem o propósito. Qual é o seu propósito? Qual é o seu propósito? E o que a gente faz, as pessoas que estão se espelhando na gente, para onde a gente está levando elas? E entender que cada um deles não tem um melhor, um pior. Cada um deles vai ter uma capacidade. E cabe a gente colocar a pessoa certa no lugar certo. E isso é liderança. Então, no final de tudo, nós somos heróis que juntos resolvem problemas. Então, a liderança, ela é essa. Seja você com o corretor, seja você com o seu cliente, nós resolvemos problemas. Quem resolve mais problemas, ganha mais dinheiro. É isso. Não adianta você reclamar, ó vida, ó céus, nuvem negra, etc. Por quê? Porque o problema, se ele está ali, você tem que enxergar ele como uma oportunidade de negócio. Existiu um problema? Quebra sua cabeça. Se você resolver ele, você vai estar à frente de muita gente. É assim que as pessoas fazem história. E aí a gente tem o perfil do novo consumidor, né? Que eu trago aqui para vocês. Pós pandemia, o que aconteceu? As pessoas ficaram mais ágeis. As pessoas ficaram mais sem paciência. Então, hoje a gente tem pesquisas que mostram que a pessoa ficava 0,2 segundos e mudava de site, se ele ficava girando. Hoje é 0,01 de segundo. Já não entrou ali. Ela já saiu. Então, esse é um comportamento que a gente precisa saber para se adaptar. E aí nós temos como, né? Quais são esses tipos de comportamento das pessoas? Avery optimizers, que são pessoas que buscam mais segurança financeira. Riot e reventors, que buscam novas experiências de compra e interação. Então, a gente precisa aplicar isso. Seja para o corretor, seja para o nosso cliente final. Wellbeing seekers, que significa o quê? Valoriza a reconexão com as pessoas. Então, o quanto você se conecta e o quanto você está no digital ainda e não está fazendo aquela equação de estar presente, sabe? E collective actress, que diz o quê? Assim, as pessoas estão mais ligadas às questões de natureza. A gente até fez várias campanhas dentro da nossa empresa por conta disso. Porque mudou esse comportamento de consumo. Então, isso é muito importante. A gente ter essa ideia que isso foi uma alteração fixa mesmo. Que aconteceu. E a gente, como líder, precisa entender, seja para o cliente final, seja para o nosso cliente corretor. Porque teve essa alteração na gente também. Pode perceber. Hoje a gente quer tudo para ontem, na velocidade ali da luz. E trago aqui também uma pesquisa de CX, trends de agora, de 2022, que 60% dos consumidores da América Latina, eles opinam a decisão dele final de compra se é por conta do atendimento ao cliente. Como ele é atendido. Como ele sente-se atendido. Então, isso é um ponto importantíssimo. No Japão, por exemplo, esse número é 30%. Ou seja, sem emoção. A América Latina é com mais emoção. Então, o quanto a gente tem colocado esse tipo de emoção na nossa relação entre pessoas, entre gestores, entre empresa. Isso é importantíssimo. E aí eu trago aqui sobre a tecnologia em relações humanas. Foi uma polêmica até eu trazer esse tema. Porque a gente tem assim, poxa, o corretor vai ser substituído por máquina? Como que vai ser esse negócio do metaverso? E é isso, e é aquilo. E é um monte de assunto que bombardeia a nossa cabeça, que trabalha com a corretagem. E eu trago esse tema porque o quanto a inteligência artificial pode substituir o que nós fazemos. Porque o nosso negócio são 99% de pessoas. Cliente corretor, cliente final. A maioria aqui trabalha com isso. Na sua opinião, vocês acham que o atendimento humano pode ser substituído por robô? Pensei com vocês. Porque isso é uma tendência? Isso não é uma tendência? O que o mundo hoje tem falado sobre isso? E aí, aqui, eu trago para vocês um vídeo bem rápido de um hotel japonês que demitiu 100 funcionários robôs. Aí, eu falo assim, ué, Sofia, isso aqui foi em 2015. Eu vou soltar aqui para vocês para eu voltar e falar. Tchau, tchau. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Inteligência Artificial. Antes de tudo, já vai deixando aquele gostei nesse vídeo e não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificações para você ser lembrado sempre que publicarmos um novo conteúdo, beleza? Então, vamos lá. Em 2015, um hotel chamado Rena abriu as portas em Sasebo, uma cidade em Nagasaki, no Japão. Administrado por um homem chamado Sawada, abriu suas portas também para o futuro, afinal de contas, era o primeiro hotel do mundo a contar com uma equipe de trabalhadores robôs. O hotel, inclusive, chegou a entrar no Guinness Book, o livro dos recordes, como o primeiro hotel do mundo a ter apenas funcionários robôs em sua equipe. Porém, quase quatro anos depois, e já com uma rede de hotéis que empregava 273 robôs, a Rena anunciou que cerca da metade deles deixariam de ser utilizados. A princípio, os robôs responsáveis por tirar as dúvidas dos hóspedes nos quartos não conseguiam responder as perguntas e, ainda pior, eram ativados no meio da noite por qualquer barulho. Um hóspede reclamou que foi acordado regularmente durante a noite por Sherry, um assistente virtual robô que foi colocado no quarto de cada hóspede. A máquina ficava perguntando a ele, Desculpe, eu não entendi, você poderia repetir o seu pedido? Por ter sido supostamente ativada pelo ronco do hóspede. O Sherry, que consegue ajustar algumas configurações do quarto e responder a comandos de voz, falhava sempre em responder algumas perguntas básicas. O hotel também conta com diversos outros tipos de robôs, como, por exemplo, para transportar as bagagens dos hóspedes. Mas, aparentemente, eles só funcionam para uma pequena porcentagem do total de quartos. Só conseguem se mover ao longo de superfícies planas e são propensos a apresentar falhas, caso se molhem em caminhos ao ar livre. Em entrevista ao Wall Street Journal, Salada disse que, apesar da demissão em massa, ele não desistiu da ideia de ter um hotel só com funcionários robôs. Contudo, afirmou que a experiência com o hotel mostrou que ainda existem muitos empregos adequados apenas para humanos. E, embora a demissão de mais da metade dos robôs seja uma quantidade assustadora para um hotel determinado em funcionar, principalmente por meio de robôs, o hotel ainda conta com um bom número de robôs em operação. Bom, talvez o futuro ainda não tenha chegado à final. Bom, pessoal, isso daqui aconteceu já há um tempinho, mas eu trago para quem ainda não viu, isso foi um case mundial. E aí nós falamos o seguinte, né? Eu trago para vocês o paradoxo de Moravec. Quem já ouviu falar sobre isso? Não? É novo mesmo. Eu falei para vocês no começo. O que diz sobre isso? Diz que o robô, ele tem uma coisa que nunca ele vai conseguir alcançar, que é a percepção humana genuína. Então, para a gente ser um profissional diferenciado, a gente precisa ser interessante e não interesseiro. E a gente trabalha com vendas. Então, como ter esse equilíbrio sobre isso? Seja na liderança, seja no seu treinamento pessoal, seja na sua vida. Então, o paradoxo, ele diz sobre isso, né? Ele não vai conseguir desenvolver essa competência e é o que nós devemos fazer para você não ser substituído por um robô. Quanto mais genuíno você for, quanto mais real você for, no seu atendimento, na sua relação entre pessoas e liderança, mais você vai fazer a diferença. Não ser a pessoa moldada, mas ser você, com os seus erros, com os seus acertos, né? Eu falei, não começou a introspectiva para caramba. Para estar aqui é uma quebra de paradigma, como para estar na internet também. Mas a gente desenvolve, né? E tem que ser genuíno. Eu não vou chegar aqui e falar, gente, super tranquilo estar aqui. Não, não é, meu Deus, socorro, por favor, sorriam, gostem do conteúdo. Se não gostar, bate palma também, mas só ajuda. Porque isso é importante, né? A gente não é uma máquina. E aqui a gente tem todas as pontas do que uma máquina, como combinar pontos fortes da tecnologia e pontos fortes da capacidade humana. O que a gente trabalha como tecnologia para o nosso negócio e trazer a tecnologia a nosso favor. E o que a gente tem que desenvolver como habilidade humana para fazer a diferença na vida do nosso cliente. Então, você ter raciocínio divergente, solução fora da caixa, compreensão, raciocínio sensato, ideias, colocar em prática e iniciar. Porque se tudo que você está ouvindo aqui, você não colocar em prática nada, você já achar que sabe tudo, você não vai conseguir chegar nunca a um ápice maior de desenvolvimento humano. Então, esse é um ponto, assim, importantíssimo. E na questão do que a gente coloca para a inteligência artificial, para o nosso negócio, tudo é bem-vindo. Mas o atendimento e como você faz as pessoas se sentirem, isso nunca vai ser substituído. Então, a forma como você faz, seja o corretor que trabalha com você, seja a pessoa que serve o café, como ela faz se sentir, diz tudo sobre você, sobre a sua gestão. Então, a gente precisa desenvolver cada vez mais essas habilidades. A máquina, ela tem toda a questão confiável de fluxo e tal, a gente coloca num processo de organograma, mas a questão humana, você tem o feeling do que aquilo pode acontecer, em fazer o estudo de desenvolvimento pessoal. Entender a pessoa, ouvir, ter a escutativa que a gente falou ali no começo, isso faz muita diferença. E a pesquisa também mostra, de Moravec, que o mais importante do ser humano para ser insubstituível é criar conexão emocional. Então, quanto que você cria uma conexão emocional, seja com o seu liderado, seja com o seu cliente final, seja com o seu cliente corretor? Qual tipo de conexão você cria? Ou você é a pessoa ali que se mostra perfeita? Você não vai criar conexão nenhuma. Então, isso é um ponto aí para finalizar, para eu deixar para vocês é você e você, como pretende ser insubstituível para o seu cliente? Lembrando que cliente, ele pode ser o seu corretor, ele pode ser quem trabalha com você, um colega de trabalho. Até chegar no cliente final, tem um monte de cliente até lá. Como que você tem feito para ser único, para ser insubstituível? Isso diz muito sobre você. E é esse recado que eu queria deixar, o quanto a gente precisa trabalhar para ser insubstituível, porque aí você nunca vai ser substituído por um robô. Entende? Por esse desenvolvimento. Então, o receio de um corretor ser substituído A, B ou C, se ele é bom, se a gente busca ser insubstituível nos nossos atendimentos, a gente não vai ter esse risco. A gente não vai ter esse risco. E aqui, queria agradecer vocês, pessoal. Olha, 34 segundos para eu fazer meus minutos aqui. Porque tem um relógio enorme aqui. Aqui está meu contato. Se vocês quiserem essa apresentação, você quer que eu encaminhe para vocês, aqui está o contato. O link do início, eu vou deixar depois desse novamente para quem não conseguiu, que aí é um formulário para eu mandar o livro para vocês. Então, muito obrigada por vocês terem tido a paciência de me ouvir nesses minutos. Agradeço que aqui está cheio. Obrigado de coração. Tá bom, gente? Um abraço. Tchau, 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 tchau.